A polícia, a polícia, a polícia! A polícia, a polícia, cuzão! Cadê vocês? Cadê vocês? Vai, filho, vai tomar! Você vai tomar! Caralho, o Rick me matou, mano! Aí, rapaziada, é o seguinte, mano. Antes de iniciar o vídeo aqui, mano, vou pedir pra você se inscrever no meu canal de live, certo, mano? Vai estar no primeiro link da descrição. Vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá e a máxima de março, certo, rapaziada? Já fiz algumas lives lá, roubando o banco, pau, roubando geral da RP, ó. Fiz várias lives lá, rapaziada. Então encosta lá, mano, direto. Eu vou estar fazendo live quinta e sexta. Pode encostar sete horas da noite, seis e meia, esses horários aí que eu vou estar fazendo live zonar lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto. Salve, salve, rapaziada, que aí quiser parar mais um vídeo do canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto. Mano, nada melhor do que começar o vídeo com o Rick cantor, né, ó? Não, pode cantar aí, mano. Tô escutando. Parou a cantoria? Ah, tá certo. Mas aí, rapaziada, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais vídeozão de RP pra vocês. Vídeozão de domingão, certo, rapaziada? Só que é o seguinte, o servidor vai dar RR em quatro minutos, rapaziada. Vamos tentar roubar o máximo de veículo aqui que nós conseguir. E aí, marcha, ó os caras. Certeza que esses caras tão armados, hein, rapaziada? Certeza. Olha o Celta, Dede Boss. Ai, meu Deus do céu, tá com música. Vambora. Vambora, rapaziada. O bagulho tá com música. Vamos ver se nós conseguimos roubar alguém nesses quatro minutos aí antes do servidor da RR, certo, rapaziada? E é marcha, cima de marcha. Vamos dar uma passada aqui no posto aqui. Cara, esse tá cantor hoje, hein, velho? Os caras vindo aí, ó. Cadê? O Betonis? Não consegui acompanhar com esse bode, mas é, rapaziada. Tô roubando aqui com essa S1000 Zona XR aqui que não é robô do boy tonto, certo? No último vídeozão roubamos essa S1000 Zona. E agora tamo nas vias aí à procura de mais um foguete, né, rapaziada? Servidor vai dar RR, mano. Nossa, mano. Bem no horário de roubo, mano. O bagulho vai dar RR. Por isso que a favela não vem, hein, rapaziada? Vambora. Olha lá, vai ficar na praça o mundo. Tem um lá na frente, lá, ó. Será que não consegue acompanhar, rapa? Queria pegar um Celta, não, né? É um Celta? Que preconceito é isso com Celta, parça? Vixe, olha o seu chão aí, ó. O bagulho tá logo com o sertanejo. Tá ali na bota, tá ali na bota. O bagulho tá logo com o sertanejão. Ixi! Acionaram o Vapo. Eita, acionaram. Ele é meu piloto. Acionaram, rapa. Quem que é? Aí vai ver o piloto e o Mateuzinho. Meu Deus. Vambora, rapaziada. Deixa o like. Fugona. Desse milzona. Para aí matar. Não, não. Oxi. Já passou direto já. Não, não, não. É perdido, filho. Confia. Você tá com o Valentino Rossi hoje. Eu aprendi essa fuga aqui com o meu parceiro Nazer. Conhece ele? Vixe, conheço, cara. É o mais piloto. Vixe. Taímoso, você fala? Famoso time. Vambora. Vambora, rapaziada. Aqui é de jeitão, hein? Fugona tá acontecendo. Nossa, olha os rocks. Os rocks tá nas vias, hein, rapa? Os rocks tá nas vias. Batendo em tudo, rapaziada. Quando alguém bate no meu jogo aqui, acaba lagando, tá ligado? Não sei porquê, mano. Acho que é o pós-efeito, tá ligado? Eu tenho que arrancar isso aí, que os caras acabam batendo muito, né? Usou o cãibração. Usou o cãibração, né? Na caminhada. Aí os caras batem, batem, batem. E tá ligado, rapa? O cara morre fraco bem não aguenta. Aproveita a moto é o bonde dos Mandrake. Tô mutuando na nova cidade. Tô mutuando. Vambora, rapa. Daquele jeitão. Fugona. Pensei que ia roubar uns bode, mas... Vai dar não, hein? Mas não vai dar pra roubar uns bode não, rapa. Olha os caras. Isso! Nossa, soca se bateram. Os caras se batendo. Para aí, para aí no canto que eu vou matar eles. Não, não, mata não. Eles vão passar direto. Aí você meteu o louco, velho. Eu me dei a arma pra ele. Nossa, você tá besta, hein? Você desce que eu arrote. Perdido? Ah, um minuto. Vou dar um passo pra cima deles, rapa. Não, 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 não. Vai, rapa. Fugona. Vai devagar, vai devagar. Fugona, acompanha. Não, 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 não. Um minuto, velho. Um minuto, velho. Ai, meu Deus. Eita, o servidor reiniciou logo na hora, rapaziada. Eu tava sem arma na mão. Tava com um galão de gasolina. Nossa. Rapaziada, quase que dá ruim, mano. Mas aí, início de vídeo já começou daquele jeito. Deixa o servidor voltar. O servidor voltando. Já vai voltar daquele jeitão. Certo, rapaziada? Espero que nós voltamos já do servidor. O servidor já tá naquele horário que você está ligado, né, rapa? Vamos embora. Já já eu volto com vocês. Aí, rapaziada. Vamos embora, meus parceiros. Vamos embora. Pegamos a XT. O servidor reiniciou. Deu aquela caminha... Mano, aconteceu aquela caminhada lá, né, rapaziada? Fuga nos rocãs lá. Mas vamos embora, rapaziada. Vamos continuar o videozão aqui, ó. Olha os moleque. O Red tá aí com nós, certo? Ó, o moto vindo, ó, o moto vindo. Logo o mini Hornet. Mano, dá dois motivos pra mim não te roubar, menor. Fala. Nossa. Hein, Mano? Dois motivos pra não a gente roubar. Vai, fala aí. O quê? Dois motivos pra não levar essa moto sua. Fala. Fala, parceiro. Ó, comecei agora, viado. Não vai orar um, por favor. Ah, por favor? Tinha nada? Tinha nada? Vamos embora. Deixa o menor caminho em Hornet dele, rapaziada. Ó, tem uma CBR ali. Tem uma CBR lá dentro da concessionária. Tem uma CBR ali na concessionária. CBR Honda. Dois CBR. Tem uma lá dentro lá e tem uma aqui fora. Que é a Repsol e a 2022 tá lá dentro. Acho que o cara já vai pegar e já vai sair, rapaziada. Vamos tomar esses caras, rapaz. Vamos ver se os caras vão querer reagir, né? Porque se os caras tentar reagir, tá ligado. Vai arrumar é nada. Tem que ficar ligeiro. Pode se aparecer. Você coloquei até o boné, rapaziada. Coloquei o bonézinho, pá. Vamos ver de qual que é, mano. E lembrando, pra quem não é inscrito no canal de live, já se inscreve aí no primeiro link, certo, rapaziada? Se inscreve aí pra dar aquela força e é marcha, mano. Vambora, vambora. Olha os caras lá dentro. Vamos atrás da Lamborghini, rapaziada. Já era na companhia. O cara vai embicar lá pra mecânico. Ó, brecando, ó. Brecando. Ele vai reagir, ele vai reagir. Tá brecando porque vai reagir. Já desce já, amiga. Ah, é mecânico, é mecânico. Deu sorte, hein, seu mecânico. Pode ir, filho. Mecânico, rapaziada. Aqui na cidade não pode roubar mecânico, mano. Nossa, estourar a boa Lamborghini, filho. Esqueça tudo, rapaziada. Vambora, filho. Todo mundo mecânico. Vambora daquele jeitão, os caras falando na rádio. E os caras tá aí. Ah, rapaz. Vou esperar, não, esses caras, mano. Ficar esperando esses caras aí não vai perder a noite de roubo e não vai levar a nada, tio. Certo? Vambora. Vambora, vamos lá pro rumo lá da loja de roupa, aqui pra praça, que sempre tem uns louquinhos moscando, tá ligado, rapaziada? E comenta aí, mano, o que vocês estão achando nos vídeosão de RP, se tá da hora, certo, rapaziada? Tento trazer o melhor, mano, tento trazer uns vídeos bacanas aqui pra vocês. Ah, mano, Celta nem compensa, cês tá ligado, né? Nem compensa, Celta, né? Ó, ó, o Roger ficando bravo. Ó, já desce, já desce. Não tem que falar nada pra você, tá bom? Ah, se ele brincar na praça, ele vai tomar. Não vai. Mano, eu falei que a XT não corre muito, rapa. Era pra mim ter pegado outro foguete, tá ligado? Vambora, não vai pegar esse largato, esse boy bobo. O erro dele foi não ter desligado o farol, mano. Eu tô ganhando ele só pelo farol, rapa. Certeza que ele vai imbicar pra favela. Pode ir pra que ele vai imbicar pra favela, rapa. Ele vai imbicar pra favela. Ah, cuzão, pegar a CBR, hein, parça. Não corre, mano. Certeza, rapa. Oxi. Abriu? Cusão, o cara sumiu, parça. Não, velho, vamos aqui na minha casa. Pega a CBR aqui pra nós, já. Não sei se ele bugou, rapaziada. Nossa, que salseiro, mano. Vocês acompanhou? Caralho, então eu não consegui arrumar nada, mano. Não consegui arrumar nada. Isso é louco. Vamos pegar o automoto pros caras. Marcha, marcha em cima de marcha. Peguei a CBR ali pros moleques. Vocês viram, rapaziada? Não sei se o mano subiu na favela. Não sei onde que o mano se enfiou, não. Acho que ele limbou, rapaziada. Ele limbou, tá ligado? Quando some assim, às vezes, some a moto e o cara, que o cara limba, tá ligado, mano? Caralho, que desacerto, mano. Será que não vai conseguir roubar nenhum foguetinho hoje? Será que o assunto do vídeo vai ser só aquela fugona? Aquela fugona, tipo, que aconteceu lá no início do vídeo, rapaziada? Não sei, hein, mano? Vamos ver. Vamos encostar aqui na concessionária. Vamos ver se aquele deslargato lá de CBR saiu, né, rapaziada? E é mais semana de marcha, hein, mano? Só marcha, meus parceiros. Ó, ó, ó. Ó se nós fosse esperar, rapaziada. Ó se nós fosse esperar. Os caras ainda estão ali trocando ideia, mano. Isso aí é louco. Os caras estão trocando ideia ali, papo furado. Aí não compensa, não, rapaziada. Vambora, vamos lá pro rumo aqui da garagem. Vamos ver se nós acha, né, rapaziada? Espero que nós ache, rapa. Espero que nós ache algum aí, algum maluco perdido, né, mano? Nada, nada. 160. 160 o pai não quer. O pai quer foguete hoje, rapa. O pai quer foguete, hein, mano? Tem um cara parado ali. Acho que tem um carro aí na frente, aí. Nossa, CF 250, o bagulho fumaçando. Meu Deus do céu, que carniça, hein, meu? Que carniça, hein, rapaziada? Aqui, aqui, eu não posso... Se sacar, você vai tomar, levanta. Vai, louco. Vai, destranca o bode, vai. Um rápido. Já era, cberrona de manobras. Esqueça. Cberrona, hein, rapa? Vamos fazer a contenção aqui, né? Vamos fazer a contenção aqui, vamos ver de qual que é. Vamos deixar a cberrona ali. Cberrona nós já conseguimos, certo, rapaziada? Cara de camarão. Já conseguimos aí, daquele jeitão. Nossa Senhora, olha os caras. Caralho, vocês é remodem, hein? E toca aqui, ó. E toca aqui essa aqui, rapaziada. O ferro velho dos Drax, certo? Deixa aí, Rored. Deixa aí, deixa aí. Eu vi você passando direto aí, tá? Vambora, rapaziada. Acredita que acontece. Como? Daquele modelo que você fala. Marcha, rapaziada. Cberrona daquele jeitão. O moço que eu no posto tá ligado, meus parceiros. Nós levamos mesmo. O mano não tinha nada? Peguei nova kit, repara, meu. Ih, tá passando fome, hein? O cara tá roubando kit, repara, rapaziada. Vambora, vambora. Vamos ver se nós pegamos algum bobo aqui, saindo aqui da garagem novamente. Aí vai ser boa, hein, rapa? Olha lá na frente lá, ó. Já desce, já desce. Nossa, olha o mano da 650. Puta, mano. Acabou de bicar uns mano aqui de CBR, cuzão. 6 e quadrou o mano. Vamos de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha. Oxe, o que que esses caras querem? Não rouba não, não rouba o mano da CBR não, caralho. Você é louco? Deu voz antes, filho. Não dei voz não. Não dei voz pra ele não. Dei voz pra ele não. Eu dei, eu dei, eu dei. Nós deu voz, nós deu voz. Vamos de marcha, vamos de marcha. Esses caras aí. Nossa, bem na hora que nós saem, os caras em bico, rapaziada. Olha o cara que nos roubou. Olha o cara que nos roubou agora há pouco, rapaziada. Vambora, vambora. Caralho, os caras, mano. Que deixa, hein, mano. Quer ver que é uma pop? Nossa, 160. Ó, dono. Cara de dono de um também é meio xarope, rapaziada. Olha isso aí, né, ó. Vixe, pop, mano. Pop, mano. Caralho. Meu Deus, não tava conseguindo arrumar nada, rapaziada. Quer pegar a veror? Marcha, tá saindo. Nossa, velar, zona com o paredão. Já desce, já. Já desce, ó. Desce, fi. Desce, 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 louco. Vai. Nossa, passa. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia, cuzão. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vai, fi, vai tomar. Você vai tomar. Caralho, o Rick me matou, mano. Que burro, mano. O Roger me matou, Caí. Mano, o Roger, o Roger me matou, mano. Que burro, mano. Que burro, rapaziada. Ele me matou, mano. Eu sou... Ô, mano. Vou falar nada pra ele não, rapaz. Ó, ó, a polícia vai vir na bota agora, ó. Acompanha. Ô, o Roger é burro demais, rapaz. Nossa, mano. Agora eu fiquei pistola, mano. Nossa, deu bundada, rapaz. Ó, deu bundada, mano. Deu bundada na parada, rapaz. Você é louco, mano. É isso. Ó o Rick. Ó o Rick braçando na fuga, rapaz. Vamos acompanhar essa fuga, ó. O vídeo de hoje, ó. Desacerto. Só conseguimos roubar a CBR. Na hora que ia roubar a Tiger, a vez dos caras matar o... Mano da Tiger, os caras matou eu, rapaz. Meu Deus do céu, mano. Mas é isso, rapaz. Vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós. Compartilha aí, pelo menos, com amigos seus. E tamo junto, meus parceiros. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.